Verão Total tem o patrocínio de Lojas Elou Eletrodomésticos. Ora cá estamos, muito boa tarde mais uma vez. Estamos de volta à cidade de Berço, cidade de Guimarães. Estamos na Praça da Oliveira. E estão bem acompanhados, com muito, muito mais público ainda do que de manhã. Muito mais público. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Mesmo com o calor podem reagir. E digo, está uma caluraça aqui em Guimarães. Está um calor de ananasos. E nós estamos com muito prazer aqui, exatamente debaixo da Torreira do Sol. Porque valeu a pena esta manhã e vale a pena, com certeza, esta tarde. Com transmissão também para a RTP Internacional e para a RTP África. Estamos a ser vistos em todo o mundo onde se fala português. Portanto, para os nossos amigos da RTP África e da RTP Internacional, também um abraço muito, muito especial.